O dia nasceu e com ele, o seu amor Que veio como a brisa leve e me tocou E sem nenhum esforço me conquistou E o meu peito se abusou Agora não tenho saída se não te amar Não posso sequer nenhum dia não te educar Com a paixão, a flor da pele, nós reagimos Nos amando, nos consumindo Quando o amor domina a gente Todo o tempo só sorrimos Quando alguém está por perto O mundo é tão lindo Amar é tão bom É tão bom Amar é tão bom Te amar é tão bom Amar é tão bom Amar é tão bom Te amar é tão bom 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 É tão bom É tão bom É tão bom Amar é tão bom Te amar é tão bom Amar é tão bom Toda manhã E procuro Tantas pessoas que vão e vêm Tantos sentimentos, quantas vontades E procuro Sento na praça, vontade não passa Compro flores pra quando você chegar Procuro Uma nova prova de amor Já sei que as rosas não falam Mas tenho perfume Palavras não tem mãos nem braços Mas nos envolvem por bem mais que um segundo Há tantas maneiras de se dizer a mesma coisa Então Por que não dizer Ah, o amor Quando é que se aprende? Quando é que se entende o amor? Ah, o amor É doce, é amargo É complicado Mas sei quando e como dizer Que eu amo você Eu amo você Eu amo você Já sei que as rosas não falam Mas tenho perfume Palavras não tem mãos nem braços Mas nos envolvem por bem mais que um segundo Há tantas maneiras de se dizer a mesma coisa Então Por que não dizer? Ah, o amor Quando é que se aprende? Quando é que se entende o amor? Ah, o amor É doce, é amargo É complicado Mas sei quando e como dizer Que eu amo você 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 Tô, tô, tô gostando demais Do rebolado que essa morena faz Tô, tô, tô gostando demais Do rebolado que essa morena faz Cor de canela Que morena fascinante Ou eu amo você Tem seu vida Tence no meu sangue Faço de conta que não estou tendo nada Mas os meus olhos já ficaram dominados Nada digo, mas coração fala baixinho Que por ela já fiquei apaixonado Tô, tô, tô gostando demais Do rebolado que essa morena faz Tô, tô, tô gostando demais Do rebolado que essa morena faz Faço de conta que não estou tendo nada Mas os meus olhos já ficaram dominados Nada digo, mas coração fala baixinho Que por ela já fiquei apaixonado Tô, tô, tô gostando demais Do rebolado que essa morena faz Tô, tô, tô gostando demais Do rebolado que essa morena faz Tô, tô, tô gostando demais Do rebolado que essa morena faz Tô, tô, tô gostando demais Do rebolado que essa morena faz Se inscreva no canal Eu tô carente com saudade, com vontade de ficar com você Eu tô sozinho andando pela cidade, tô querendo te ver Eu não aguento o meu peito, tá doendo de tanta paixão Quero te fazer um chamego, te botar no colo o meu cheiro Apertar tua mão Eu quero te cobrir de beijos, vou te abraçar com desejo Sentir o seu coração Batendo tum, 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 tum de amor Batendo forte com muita emoção Batendo tum, 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 tum de amor Na sintonia com este forrozão Batendo tum, 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 tum de amor Batendo forte com muita emoção Batendo tum, 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 tum de amor Na sintonia com este forrozão Eu tô carente com saudade, com vontade de ficar com você Eu tô sozinho andando pela cidade, tô querendo te ver Eu não aguento o meu peito, tá doendo de tanta paixão Quero te fazer um chamego, te botar no colo o meu cheiro Apertar tua mão Eu quero te cobrir de beijos Vou te abraçar com desejo Sentir o seu coração Batendo tum, 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 tum de amor Batendo forte com muita emoção Batendo tum, 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 tum de amor Na sintonia com este forrozão Batendo tum, 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 tum de amor Batendo forte com muita emoção Batendo tum, 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 tum de amor Na sintonia com este forrozão Batendo tum, 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 tum de amor Batendo forte com muita emoção Batendo tum, 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 tum de amor Na sintonia com este forrozão Batendo tum, 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 tum de amor Batendo forte com muita emoção Batendo tum, 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 tum de amor Na sintomia com este porrozão Teu beijo é meu, é meu, é meu Teu beijo é todo meu Sabor de mel, é meu, é meu, é meu Do beijo seu Teu beijo é meu, é meu, é meu Teu beijo é todo meu Sabor de mel, é meu, é meu, é meu Do beijo seu Sabor de mel, é meu, é meu, é meu Do beijo seu Eu quero ver você chegar, trazendo uma flor de um jardim Espero o dia amanhecer, com você todinho pra mim Gosto do brilho desse olhar, ter você no entardecer Se vai, se vai, eu vou chorar, choro de amor por você Teu beijo é meu, é meu, é meu, teu beijo é todo meu Sabor de mel, é meu, é meu, meu, do beijo seu Teu beijo é meu, é meu, é meu, teu beijo é todo meu Sabor de mel, é meu, é meu, meu, do beijo seu Sabor de mel, é meu, é meu, meu, do beijo seu Teu beijo é meu, amel, amel, teu beijo é todo meu Sabor de mel, amel, amel, amel do beijo seu Eu quero ver você chegar, trazendo uma flor de um jardim Espero o dia amanhecer, com você todinho pra mim Gosto do brilho desse olhar, ter você no entardecer Se vai, se vai, eu vou chorar, choro de amor por você Teu beijo é meu, amel, amel, teu beijo é todo meu Sabor de mel, amel, amel, amel do beijo seu Teu beijo é meu, amel, amel, teu beijo é todo meu Sabor de mel, amel, amel, amel do beijo seu Sabor de mel, amel, amel, amel do beijo seu Teu beijo é meu, amel, amel, teu beijo é todo meu Sabor de mel, amel, 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 amel do beijo seu Teu beijo é meu, amel, 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 amel do beijo seu Sabor de mel, amel, 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 amel do beijo seu Música A voz do caboclo verdadeiro sertanejo Jeitou caipira mansidão no teu olhar Poeta forte misturado à natureza Tem muita pureza o seu modo de cantar Esta viola sua melhor companheira Fazendo serenata em noite de luar Quantos corações que já se apaixonaram Na voz do sertanejo E o seu lindo pontear Terra caipira jardim da natureza Tanta coisa linda que brota neste chão É o sopro divino do mestre criador Que transforma tudo numa linda canção Esta poesia mexe no sangue da gente E bate forte o nosso coração Simplesmente nos deixa saciado O canto caipira Do meu querido sertão Caboclo caipira Caboclo caipira Espelho do Brasil Na defesa da paz É o maior guerreiro Respeite a natureza E o caboclo do sertão Ouça essa mensagem Amigo estrangeiro Na casa do caboclo Na casa do caboclo Recanto do seu lar Os filhos completam a varanda E o terreiro A paz vive ali Junto dele e sua amada Caboclo caipira É puro É verdadeiro Caboclo caipira Caboclo verdadeiro sertanejo Jeito caipira, mansidão no teu olhar Poeta forte misturado à natureza Tem muita pureza o seu modo de cantar Esta viola sua melhor companheira Fazendo serenata em noite de luar Quantos corações que já se apaixonaram Na voz do sertanejo e o seu lindo pontear Terra caipira, jardim da natureza Tanta coisa linda que brota neste chão É o sopro divino do mestre criador Que transforma tudo numa linda canção Esta poesia mexe no sangue da gente E bate forte o nosso coração Simplesmente nos deixa saciado O canto caipira do meu querido sertão Caboclo caipira A espelho do Brasil Na defesa da paz É o maior guerreiro Respeite a natureza e o caboclo do sertão Ouça essa mensagem Sem amigo estrangeiro Na casa do caboclo Recanto do seu lar Os filhos completam a varanda e o terreiro A paz vive ali junto dele e sua amada Caboclo caipira É puro É verdadeiro Mas o menos o que é umidency É verdadeiro Ano Can do seu limite Obrigado.